E nesse cenário com forte impacto causado pelo coronavírus, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram mais crédito para atender o setor produtivo. São R$ 75 bilhões. R$ 30 bilhões serão destinados para compra de carteira de crédito consignado e de financiamento de automóveis de bancos médios, caso essas instituições financeiras tenham dificuldades. R$ 40 bilhões para capital de giro, principalmente para empresas do setor imobiliário e as pequenas e médias, e R$ 5 bilhões para o crédito agrícola. Os R$ 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente. O presidente do Banco do Brasil destacou que pequenas e médias empresas em dificuldade podem contar com o crédito do banco. O Banco do Brasil está pronto para entrar em campo, reconhecendo que é uma crise temporária e que as empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. O Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias. O sistema financeiro é muito forte, muito bem monitorado e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar. Obrigado. 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 Obrigado.